Agora sim é oficial! Todo sábado às 20 horas temos as notícias mais quentes da semana aqui na Teia Nerd. Começamos com a Disney Plus, que divulgou o trailer de Fada Madrinha, que agora tem data de estreia e vai ser dia 4 de dezembro, direto na plataforma de streaming. Ela vai contar a história de uma fada madrinha muito atrapalhada que tenta ajudar uma mulher no mundo real, tentando fazer com que a vida dela se pareça com um conto de fadas. Ficou curioso pelo trailer? Deixamos o link dele aqui na descrição do vídeo. Você sabia que a segunda temporada de Batwoman vai ter uma nova protagonista? Ela é Javicia Leslie e a CW já liberou um pequeno teaser mostrando como a atriz ficou no traje de heroína. A segunda temporada tem estreia prevista para dia 17 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos. Agora a gente sai da DC e vamos para a Marvel, onde podemos ver as primeiras fotos do set da Miss Marvel. E elas mostram a atriz Iman Valenian já com a máscara e também podemos ver alguns pequenos detalhes ali do uniforme da heroína. Claro que essas imagens elas não são oficiais, o uniforme ainda deve sofrer bastante alteração até o lançamento da série na Disney+, que por sinal ainda não tem data prevista para a estreia. Mas deixa aí nos comentários se você já conhece a heroína e se está ansioso pela série. Aproveita também, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Agora vamos para o meu preferido, o terror. As filmagens do novo Pânico chegou ao fim e podemos ver algumas fotos do set e, claro, do incrível Ghost Face. O quinto filme ainda não tem muitas informações sobre a história em si. Pânico 5 tem estreia prevista para janeiro de 2022. Lembra do Tom e Jerry? Então, ele vai ganhar um filme que mistura mundo real com o mundo do desenho, bem estilo de Space Jam e uma cilada para Roger Rabbit. Eu sei que ninguém pediu por esse filme, mas se levarmos em consideração esses dois filmes que eu usei como exemplo, o resultado, de certa forma, pode nos surpreender. Ainda mais que o elenco conta com a maravilhosa Chloe Grace. E eu te pergunto, tem como dar errado? Galera, tem sim, mas realmente eu espero que não. E vocês, ficaram animados ou acham que não precisava desse filme? Agora a gente vai para as duas principais notícias da semana, que envolvem filmes de cinema saindo em serviços de streaming. O primeiro deles é Mulher Maravilha, que terá uma estreia simultânea nos cinemas e também na HBO Max, no dia 25 de dezembro. Lembrando que, infelizmente, não temos a HBO Max no Brasil ainda. Mas, por favor, HBO, lembra da gente aqui, a gente está aguardando seu serviço de streaming. Mas, pelo menos, uma notícia boa. Aqui no Brasil, ele vai estrear primeiro nos cinemas, ali um pouco antes, no dia 17 de dezembro. Mas, por outro lado, eu te pergunto, será que isso vai virar tendência? Sair no cinema e também em um serviço de streaming? Deixe aí nos comentários. E os outros filmes que podem ir direto para o serviço de streaming, mas ainda não está confirmado, são Cruella, Pinóquio e Peter Pan e Andy. Segundo a Deadline, a Disney está procurando uma possibilidade de lançar direto na Disney+. Porém, ainda não se sabe se vai ser um daqueles lançamentos premium, onde você terá que pagar um valor adicional para ter acesso, assim como foi Mulan nos outros países. Ou, será claro, um lançamento tradicional, onde o filme já aparece direto no catálogo, assim como fará com Soul em dezembro. Mas, por qual filme você está mais ansioso? Ficou empolgado em saber que Mulher Maravilha estreia nesse ano? E para não perder nenhuma novidade sobre filmes e séries, já sabe, é só se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Ah, de quebra, deixa seu like para a gente saber que você está curtindo o conteúdo. É isso aí, te vejo no próximo vídeo.